Bom dia, crianças! Ótima quarta-feira, atividades de português, tá? Dando continuidade na página 69, no exercício número 1. Leia as palavras a seguir, observando a pronúncia de cada uma delas. Gula, guerra. A letra U é pronunciada nas duas palavras? Não. Reescreva essas palavras separando as sílabas. Então, aqui na letra A, vocês vão responder que não, né? Somente em Gula, que é pronunciada a letra U. A letra B, reescreva essas palavras separando as sílabas, tá? Vocês vão reescrever Gula e guerra separando. E a letra C, em qual palavra a letra U não é pronunciada e, portanto, compõe um dígrafo? Em guerra, tá bom? Ela não é pronunciada e temos o dígrafo de dois L's, ok? E do G e o U também, tá? Não se esqueçam. Aí, aqui no exercício número 16, pinte conforme a legenda a seguir. Palavra em que o U é pronunciado, tá? Vocês vão ler aqui todas as palavrinhas e vão ver qual palavrinha que o U faz o som, é pronunciado. E de azul, palavra em que o U não é pronunciado, tá bom? Aí, vocês lêem, tá? E prestem bem atenção. Aí, vocês pintam. Na página 70, nós temos a brincadeira E, jogo de palavras, né? Aqui pede pra formar dupla com o colega, mas como nós não estamos em sala, aí a gente vai fazer individual mesmo, sozinho, tá? Vocês vão colar aqui, ó, nesses espaços, os adesivinhos. Que tá lá no final da postila, nas páginas 302 e 303, tá? Aí, vocês vão ver qual o adesivo que é de tongo, né? Qual o adesivinho que é tritongo. Nesses adesivos vai estar escrito palavrinhas, tá, crianças? E hiatos, tá? Vocês vão ver quais palavrinhas, né, que se separam, que não se separam. Vocês olham as regrinhas lá na postila, na página, deixa eu ver qual era a página pra vocês, tá? Lá na página 62, tem as regrinhas que que é de tongo, tritongo e hiato, tá? E daí, vocês façam, tá bom? Ó, um exemplo de ditongo é o encontro de duas vogais pronunciada na mesma sílaba, tá? E daí, ela tem o encontro de duas vogais e na separação, tá? Elas não se separam, elas ficam juntas, tá bom? É a pronúncia que tem o som na mesma sílaba. O tritongo, o que é o tritongo? É o encontro de três vogais pronunciadas, né, na mesma sílaba, tá bom? Que também não se separam. E o hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas, tá bom? O hiato é quando tem duas vogais e daí a palavra, quando separadas, as vogais ficam separadas também, tá? Um exemplo de palavra de ditongo é caixa, tá? Caixa. O cai vai separar do chá, tá? Então, vai separar em duas sílabas, tá bom? Aí, vai continuar as duas vogais juntas. Do tritongo, nós temos enxaguei, né? O gui, final, ele não se separa, ficam juntos. No hiato, temos baú, baú, se separam, tá bom? O ba, aí, o fica sozinho, tá? Então, é o encontro de duas vogais que se separam, ok? Aí, na página 71, temos conecte o assunto. Aí, vocês vão ler esse textinho, tá? E daí, vai ter as atividades. Ó, observa as sequências de vogais e consoantes nas palavras a seguir, língua e fantasia. Represente a sequência de letras dessas palavras, usando o V para vogal e C para consoante. A gente já fez isso lá atrás, né? No exercício de segunda-feira. Tá? Vocês vão separar a língua. L, consoante. O I é uma vogal. O N é uma consoante. O G é consoante. O U é vogal e o A é vogal, tá? Vocês vão colocar. Consoante, vogal, vogal, consoante, tá bom? Não precisa escrever a palavra toda. Coloca só o C e o V, tá? Só a abreviação. Aí, aqui. Houve na sequência de alguma delas um encontro de vogais ou de consoante? Identifique. Sim, houve, né? Aqui, ó, no Guá, nós temos encontro de duas vogais. Aqui no Linho, temos encontro do N e o G, né? Aqui em fantasia também, temos encontro de N e T, tá bom? E aqui no Linha, temos encontro do I e do A, tá? Que é encontro de vogal. Aí, então, vocês vão identificados. E procure no texto anterior duas palavras em que ocorra encontro vocálico e duas em que ocorra encontro consonantal. Nesse texto aqui, ó, tá bom? Vocês vão procurar duas palavras que tenham encontro de vogal e duas palavras que tenham encontro de consoante. Ok? E daí vão copiar aqui, tá bom? Crianças, até o próximo vídeo, que vai ser atividades de matemática, né? E por hoje a gente encerra aqui as atividades de português dessa semana. Beijos e até depois. Tchau. Tchau.